Olá, começamos agora para a maioria de todos de volta o nosso programa Fone Esportes 2011 e eu tenho o prazer a honra de receber aqui na nossa bancada abrindo o ano o Otávio Domingos Lunardi que é um dos primeiros mestres de Karatê da cidade que trouxe junto com o Alberto Domingos Lunardi, que é o irmão dele e o Sérgio Narita o estilo Karatê que o Kyo Koshinoyama, não é? Isso Vocês foram, digamos assim, fundadores da cidade do estilo Exatamente Pode-se dizer assim, né? Exatamente Como é que foi isso? Você me contou algumas curiosidades? Conta agora para a gente aqui no nosso site Na verdade, a gente tinha aula em Santo André e depois nós fomos para São Paulo, terminando em São Joaquim E nós resolvemos trazer aqui para Santo André, aliás, para a Primeira Empires, o Karatê Oyama naquela época Kyo Koshin era conhecido lá fora, mas aqui no Brasil ninguém conhecia o nome Kyo Koshin Então nós trouxemos como Karatê Oyama na Rua Caete Riches Um prédio que estava em construção, era do seu Sasaki, né? E em construção, pegamos o prédio assim, montado, num esqueleto Só tinha as paredes, não tinha porta no banheiro, não tinha piso Não era rebocado, a gente subia com uma escada de madeira Então, assim, foi muito novo na cidade, né? Naquela época o pessoal aqui em Ribeirão Pires conheceu o judô Ribeirão Pires Futebol Clube Teve um pessoal de capoeira que tentou, mas não foi em frente, né? E logo depois veio, quase que junto com a gente, o Taekwondo Então vocês estão ali entre os primeiros estilos marciais que começaram a vir para a cidade Exatamente Você me disse que vocês tinham uma fila de espera Deu até uma curiosidade em cima disso, né? Como é que foi? Fila de espera porque a gente era molecote ainda Ninguém conhecia a gente e também a gente tinha um respaldo, né? Então nós fomos nos garantir, né? Então vamos fazer uma fila de espera Conseguimos 100 alunos na fila de espera Um até pagou a matrícula e tudo Então nós só fizemos 100 alunos garantidos, né? Daquela fila de espera não entrou nenhum Mas logo uma semana depois, outros 100 alunos entraram Nós já começamos a academia com 60 A academia, então, 10 e vocês começaram com 200 Mas vai sempre, menos essa fila de espera que não entraram Depois disso a academia evoluiu Você conseguiu implantar a sua academia de escola assim junto Conseguiu dar um respaldo maior, né? É, depois de algum tempo, naquela época a procura era muito grande Então, logo depois, o meu irmão foi fazer faculdade O Sérgio Marita casou e eu fiquei sozinho, né? Nesse tempo que eu fiquei sozinho, uma pessoa apareceu Me ofereceu uns aparelhos de musculação Que ele tinha numa garagem E ofereceu para ele e falaram Dinheiro eu não tenho, né? Mas se você quiser treinar, a gente vê que eu tenho que dar isso de mensalidade E deu um ano e pouco de mensalidade lá e trouxe os aparelhos Nós somos uma das primeiras academias de arte marcial A usar a aparelhos de musculação Muito bom Mas nós não tínhamos curso de musculação separada Era só com caráter mesmo Ok Bom, isso faz parte do esporte amador Para quem quiser começar, sempre tem umas histórias maravilhosas como essa Então, no segundo bloco, a gente volta com a carreira do professor Otávio Até já Folha, o jornal mais lido da cidade Também investe em sua frota de veículos para distribuição Circulando três vezes por semana Totaliza 180 mil exemplares ao mês Isso faz da Folha um dos principais jornais da região do Grande ABC Bom, estamos de volta aqui com o mestre, sensei, professor Otávio Lunardi Que vai continuar falando com a gente sobre o karatê Que agora ele vai falar um pouco da carreira Ele deve ser vitoriosa São quantos anos você está nessa de lutador, de professor De mestre, enfim A minha carreira de lutador é uma carreira de dez anos Mas não teve tanto, tanto esplendor assim Foi uma carreira simples Mesmo porque na minha época nós não tínhamos categorias Não era dividido por categorias Então eu, por exemplo, com 70 quilos Lutava com 90, 100 quilos E eu tenho 1,70 metros, pessoal tudo grande e tal Então não tive tanta vantagem assim Tive grandes lutas Mas não foi essa a minha carreira Mas eu como professor Aliás, no karatê eu fui mais professor do que aluno Os Estados Unidos, faixa branca, já ajudava na academia Tanto é que a Academia de Ribeirão, por isso que nós montamos Eu era faixa verde Eu e meu irmão, eu e o Roberto Nós éramos faixas verdes E o Sérgio Marinho era faixa marrom Tivemos que enfrentar grandes desafios porque as pessoas não acreditavam Porque as pessoas olham faixa preta e veem lá Ah, faixa preta então ele fica longe Mas se não é, ele quer, né? E a gente, graças a Deus, nós nos damos bem nisso daí Mas eu como professor, eu tive uma carreira muito virtuosa Aqui em Ribeirão Pires mesmo Nós tivemos Três alunos Que se destacaram assim Demais Uma foi a minha irmã A Vera Luceno Nardi Que inclusive ganhou competição no Bumbu Foi quatro vezes campeã Entre brasileira e paulista Que na época tinha duas personalidades femininas Que eram da Daquiocino do Brasil Que era a Lioxuelca de Mogi das Cruzes E a Vera Luceno Nardi Que é minha irmã Que ganhavam todas as competições Teve o Elimar Alves de Oliveira Que foi o primeiro competidor internacional Que foi vice-campeão brasileiro Numa época que só a matriz ganhava E depois ele foi ao Japão Chegou aí no Brasil e ganhou duas lutas no Japão O Rosimar Alves de Oliveira Que todo mundo conhece Que foi o professor, o grande professor aqui de Ribeirão Os grandes nomes que ajudaram Os grandes nomes aqui de Ribeirão E que você pode contestar qualquer coisa dele pessoal Mas parte técnica, parte física Ele formou grandes campeões aqui Então esse foi um grande nome, a Rosimar Foi um dos nossos primeiros alunos E depois eu tive o Galbi Feitosa Campeão de K1 Campeão mundial de K1 Fabiana Pinguinatari Foi campeã mundial Feminina também E outros Uma seleção Uma seleção E hoje os grandes professores Inclusive o Ribeirão Pires São alunos do Rosimar Que foram E o Rosimar foi um aluno Então vem uma coisa de família Uma seleção Que se mantém Exatamente Ok Bom, daqui a pouco a gente volta Para o terceiro bloco Até já Outro grande diferencial da Folha É estar onde a população pede Jornalistas e repórteres Saem às ruas Vão aos bairros Ouvir as reclamações dos moradores Acompanham de perto Os fatos policiais e políticos E ainda interagem com seus leitores Através do site e da Folha Bom, estamos volto aqui Para o terceiro bloco O Otávio Que vai contar uma novidade Sobre Bom, novidade para nós Mas para ele Deve ser dia a dia Sobre um sistema Que ele criou no Karate Que é o Hei Kokai Está certo? Exato Que é um sistema diferencial De ensino Para você levar Para todas As partes da sua vida É isso, né? Você vai explicar Um pouquinho melhor Para a gente agora Mas começa para mim Explicando o que significa O Hei Kokai A palavra A palavra Hei Kokai Vem de duas palavras A primeira Hei Kok Significa equilíbrio E Kai Escola Então É assim Eu sou formado Na Keu Shin Durante 30 anos E aí Eu resolvi fazer Algo Que Equilibrate O próprio O próprio estilo Keu Shin Então Eu fico assim O Hidou Geiko Da Keu Shin Tem três passos Onde você usa Duas vezes um lado E uma vez só o outro E de volta Quatro vezes um lado E duas vezes o outro Então eu resolvi fazer Um sistema par Então eu faço Quatro Passos Dois para a direita E três para a esquerda Então quer dizer Sempre equilibrando Você sempre fazendo A mesma coisa 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 Na academia Qual é a intenção Do aluno A intenção Do aluno É desenvolver Um estilo A intenção Do aluno É praticar Uma atividade Esportiva Ou a intenção Do aluno É praticar Uma competição Ou ele é uma Pessoa sedentária Então ele vai fazer Um treinamento Específico Para ele Ou uma criança Coisas assim Então essa é Essa é a ideia Principal da Recocare Não é Uma invenção De estilo E também não é Simplesmente Uma troca de nome Digamos assim Uma técnica Um sistema Para melhorar O que você tem hoje É a coisa Com a minha concepção Então eu acredito Que eu esteja certo E eu fiz Eu elaborei Um esquema Estudei aquele esquema E o aluno Tudo o que ele pratica Vem tudo Dentro de uma base De um desenvolvimento De uma aplicação Então você treina Dentro de cada Da base Tem uma base De desenvolvimento De aplicação O desenvolvimento Da mesma coisa E a aplicação Da mesma coisa E é assim que foi Construído A Recocare Então o mestre Da Recocare Eu fui o fundador Mas o mestre Cultiva sendo O mestre Leão Porque o estilo É dele Os catatas Não foram mudados Eu simplesmente Acrescentei alguns Certo? Então e hoje O aluno da Recocare Ele pode participar De todos os campeonatos Da Recoxin Porque ele tem Capacitação para isso Como também A base continua No Recoxin A base continua No Recoxin Muito bom Interessante Exato Ok Muito obrigado E a gente volta agora Para o quarto De um bloco Até já Folha No Recoxin É justamente Trazer De um bloco De um bloco Então e tal Ele não pode entrar Preguiçoso De um treinamento Então pode vir Pessoalidade Criança Mulheres E vem treinar De repente No meio De um grupo Aparece um campeão Esse é o resultado De um trabalho Não simplesmente Eu estou visando Um campeão Isso é muito importante Bom pessoal Quem quiser saber mais De um trabalho Adotado no NART Como ele já disse antes É só procurá-la Na Academia Vive Esportes Que fica lá Na Rua do Comércio 127 No piso superior Do Shopping do ARC Creio que segunda Sexta-feira Deve ter treino Na academia Também é uma academia De musculação Sim também No caso Karate está sendo De terças e quintas A partir das 16h30 Mas lá já estamos Vendo outros horários Também De manhã Mas com certeza Procurou-la Se Deus quiser Vai ter aula Lá todos os dias Vai fazer campeões Para a cidade Bom mais informações Para quem quiser É só acessar o site www.academiarevesportes.com.br Lá também vai ter Todas as informações Não só sobre O trabalho do Otávio Mas outras coisas E no telefone 4825-2117 Bom Mais uma vez Quero agradecer Sua presença Honrosa Para abrir Aqui a nossa Temporada De entrevistas Porque o estilo Que você traz Trabalha É muito conhecido Muito respeitável E não é exagero dizer Que a gente tem uma linda Sentada aqui Do nosso lado Não é exagero dizer Porque é muito respeitável Se Deus quiser Vai ficar muito tempo Com a gente Formando cada vez mais Como campeões Bom mais uma vez Obrigado Se você quiser fazer Suas considerações finais Fique à vontade Muito obrigado Quem quiser saber mais Sobre a Recocai Procurando no Youtube Blog Orkut É Otávio Leonardo Ou Vinicius Beretta Ou Recocai Procurando isso daí Vocês vão encontrar Bastante material Para vocês terem uma ideia Do que é o nosso trabalho Ok Bom Obrigado a todos E até a próxima E aí O que é o nosso trabalho? Ainda não sei se você vai ter